Daqui exatamente um ano nós teremos mais uma vez as eleições presidenciais. Uma pesquisa do Instituto Data Folha, que foi divulgada na semana passada, apontou três candidatos na preferência do público. O ex-presidente Lula aparece como primeira opção dos eleitores, caso consiga se candidatar, com 35% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem a novidade, Jair Bolsonaro com 17%. Em terceiro lugar, Marina Silva com 13% das intenções de voto. E uma quantidade considerável dos eleitores não pretende votar em ninguém, por não julgar confiáveis os candidatos possíveis até então. Nós saímos pelas ruas de redenção para saber a opinião das pessoas que aqui residem. Em quem você pretende votar para presidente no ano que vem? Lula. Você consegue justificar a sua opção? Eu creio pelo fato do meu estado, que não sou paraense, sim maranhense. E eu conheci pouco tempo já nos povoados e vi que realmente ele faz uma falta danada. Então é melhor deixar do jeito que estava para não atrapalhar. Na verdade, eu não estou mais nem querendo votar, porque todo ano o pessoal promete, promete e ninguém vê fazer nada. E eu já estou perdendo até aquela vontade de votar, porque não estou mais acreditando mais em ninguém. Eu estou falando a verdade, porque eu não acredito mais em ninguém mais. Seu João, em quem você pretende votar para presidente do Brasil no ano que vem? Eu acho que é o Bolsonaro. Bolsonaro? Por que o senhor vai escolher o Bolsonaro? Eu acho que é porque nunca foi presidente e a gente tem que arriscar. Porque a opção que a gente pode é arriscar hoje em dia. Porque os que já foram presidentes já mostram tudo como é que já foi. Então não tem como a gente ver o que pode fazer. É arriscar a sorte agora no que vai dar. Eu pretendo não votar. Não vou votar porque não tenho mais confiança nesses políticos nossos, não. É por isso que eu não vou votar. Na minha casa são quatro eleitores. Ninguém já decidiu de não votar o ano que vem para presidente. Vou votar no Bolsonaro. Por que a sua escolha no Bolsonaro? É que ele mostra bastante honestidade no que faz, entendeu? E firmeza no que ele pretende fazer no Brasil. Bolsonaro? Por que a sua escolha? Porque eu acho que a última escolha do Brasil. Porque não tem mais jeito. Bom, o meu preferido mesmo é o Lula, né? Estar ajudando o povo aí, né? Por que você votaria no Lula? Rapaz, é a minha primeira vez também, né? Fez muitas coisas quando eu estava aqui, né? Por causa disso mesmo. Seu Antônio, em quem você pretende votar nas eleições do ano que vem para presidente? Olha, se o candidato mesmo, o Lula, estivesse a votar a ser presidente, candidato a presidente, eu votaria nele. Por que você votaria no Lula? Porque no tempo do Lula, ele comandou uns oito, foi quatro, mais quatro, oito anos, e os oito anos dele foi muito bom, porque ele ainda conseguiu eleger até a outra, que o pessoal até afastou ela. Mas o mandato dele, eu confio demais que ele seria um bom presidente, novamente. Eu votaria no Lula. Por que você votaria no Lula? Eu acho assim que o Lula foi um bom presidente, né? Dois mandatos e foi um ótimo presidente. Bolsonaro? Por que a sua escolha no Bolsonaro? É porque a pessoa é diferente, né? Que a gente não conhece, porque esses outros a gente já votou neles, né? E não aprovou, né? Então, tem que ser nesses o pessoal mais novo, né? Lula. No Lula, por que a sua opção no Lula? Ah, por quê? Eu acho que é o melhor, né?